Música Tamo junto para mais um vídeo do nosso canal E hoje vamos acompanhar o trabalho do Adelso plantando cebolinha Bom dia Adelso Bom dia Muita cebolinha para plantar hoje? Um pouco Um pouquinho né? É, não é muita não, mas tem um pouco Adelso tem uma curiosidade que eu queria que você falasse para nós É, tem diferença uma muda da outra de cebolinha? Tipo assim, a que tem a raiz maior é melhor plantar do que a que tem a raiz menor? Como é que... É, aqui está a raiz maior Ela está, a muda está melhor né? Quanto maior a raiz, melhor a muda É, melhor a muda Fica mais ruim para plantar quando a terra está meia Meia pilada né? É, pilada no caso está meia dura né? É, está meia dura Aí quando a raiz está mais, ela é com a raiz mais curta Que nem essa aqui, essa muda, já fica melhor Para a terra estar meia dura Ah Mas a muda contra uma raiz grande é que a muda está boa né? Ah, entendi Tem os prós e os contras né? A raiz grande é mais difícil de plantar, mas vem mais rápido Mas vem mais rápido Mais forte É A raiz pequena é fácil de plantar, só que demora um pouquinho mais É Vai ter que enraizar mais para poder... Dar uma cebolinha boa Tá bom Adelson, você estava fazendo aquele... Está fazendo aquele esqueminha de plantar com um taio só? Não Essa não? Essa muda ela está meia... Está meia fraca, aí tem que ser com dois pelo menos Tá bom Quer mostrar para nós, Adelson, uma muda aí? Esse... Todos... É uma muda ou não? Isso daí você faz quantas mudas? Não, uma muda aqui Uma Dois Três Quatro Quatro Com um fechinho desse aí faz quatro mudas Quatro Ó Que beleza Se fosse um taio só, dava para fazer mais, Adelson? Dá para fazer oito né? Dá para fazer oito? É Olha aí O pessoal estava me perguntando Falando, ó, o que é um taio só? Um taio só é... Mostra aí, Adelson, um taio só Esse é um taio só da cebolinha A muda comum, mostra como é que ela é Ó Essa é uma muda comum Essa Com um taio só Mostra aí, Adelson Aê A cebolinha no tempo frio demora, Adelson? É, para você plantar de um taio só Ela já demora bem mais É Plantando ela já com o fechinho Com a muda grande Já demora Com uma só vai demorar mais ainda É, plantando com... A maioria do povo planta com três, quatro Dois, três né? Ah, certo Aí Ela vem mais rápido Quantos dias com dois, três, Adelson? Para vir? É, esse tempo é três meses Três meses, né? Ela está formadazinha, né? Ah No frio não tem jeito, né, Adelson? É, não tem E Ela demora mais um pouco Adelson, outra perguntinha aí O senhor planta deitado assim, por quê? A muda, a... É É que fica melhor, né? Fica melhor para você plantar ou para ela vir? Para plantar é melhor Ela enfia mais na terra, é isso? É Olha aí Vê se você está em pézinho De todo jeito também Quando for molhar, ela vai arriar também Boa Aqui, ó Ele já plantou um canteiro todinho Está vendo? Ele vem plantando e volta Por isso fica deitado de um lado e de outro Aqui ele já vai separando os fechos, ó Para ter a quantidade certa de fechar esse canteiro aqui Adelson, dá para mostrar para nós a fundura Que o senhor afunda, a muda É, tem que afundar a raiz bem, né? É, né? Para não sofrer com o sol Adelson, afunda uma aí e põe o dedo dentro do buraco Para a gente ver até onde vai Aí, ó Até onde foi, mais ou menos? Por aqui, assim Ah Por aí Ah, uns É aqui Uns três dedinhos, vai É, uns três dedinhos Uns três dedos de fundura Que é a Vamos falar cova Eu vou falar o berço, né? Aprendi Fiz um curso de jardinagem lá Falou que quando você planta Porque planta é vida, né? Então quando você põe ela na terra Não é uma cova É um berço Que está nascendo A cebolinha Adelson, a medida dos canteiros aqui São em média de um metro E vinte, né? Um de largura Vinte de comprimento É, vinte, vinte Um pouquinho Vinte, vinte e dois É, vinte e vinte e dois Vai, no máximo vinte e cinco Quando o canteiro é normal, né? Porque tem aqueles canteiros de trator Que é grandão É, canteiros é É Quanto tempo o senhor Demora assim em média Para fazer um canteiro desse, Adelson? É, uns dez minutos Uns dez minutinhos É Com as mudas tudo Separadinha, jogada aí Canta a canta Uns dez minutos É, uns dez minutos Ó, não é fácil não E para colher, Adelson Quanto tempo o senhor acha que demora? Bom, para colher o... Para a muda Para a muda mesmo Para a muda, né? Para a muda é uns cinco Cinco minutos Cinco minutos? Rapaz, se pegar numa quinta Rapidão, então vai Vai rápido, né? Tá bom, Adelson É, a muda vai depender Do jeito que ela está, né? Se ela estiver no limpo assim É rápido Ah, é Quando ela está indo no mato Aí já fica mais... Já atrapalha um pouco, né? Já atrapalha, né? Aí já demora mais Adelson, quantos anos o senhor tem? Quarenta e cinco anos Quarenta e cinco anos Quanto tempo de agricultor? É, eu me criei na agricultura, né? É? Não teve... Nunca teve outra profissão, Adelson? Ou já teve outra profissão? Não Não, sempre na agricultura Na agricultura Desde que nasceu O senhor nasceu onde? São Bento do Una, Pernambuco Ah, nasceu em São Bento do Una Aqui tem muita gente de São Bento do Una Um abraço aí para São Bento Para Pernambuco, né Adelson? É isso Quer mandar um abraço para alguém aí? Para sair para o povo de Pernambuco Em breve eu estou lá Ah, tá certo Adelson Estou observando aqui o Adelson plantando E vejo que tem um adubo de plantio aqui, ó Ou 4, 14, 8 Ou 10, 10, 10 O NPK Ah, tá certo Aqui é a parte da roça Onde o Adelson está arrancando as mudas Aí o pessoal pode perguntar, né? Pô, Marcos Mas por que está arrancando a muda Sendo que está plantando? Porque um canteirinho desse daqui De muda Que ele arranca, ó Vamos ouvir dele Quantos canteiros o senhor consegue plantar, Adelson? Bom, esse aqui que não está muito torcerado Dá para plantar uns 5 5? Aí, ó Um canteirinho desse aqui Ele consegue plantar 5 canteiros Por isso que eles fazem o replantio O que não vende, Adelson? Deixa para muda ou não? Já deixa um para muda Próprio para muda mesmo Sempre tem que deixar Já próprio para muda mesmo É, né? Para nunca faltar É Sempre tem que deixar Tá certo, ó Tá aí Tá aí a explicação Um canteirinho daquele lá Ele consegue encher 5 desse daqui, ó Plantando nos taio Assim, ó Taio com 3 4 Fecho de Cebolinha Se for colocar com um taio só Igual Está o vizinho aqui, ó Tá vendo? Esse aqui está plantado com um taio só Com um taio só Você consegue encher aí O dobro de canteiro Não dá para encher 10 O dobro de canteiro Ó Um tempinho que eu parei aqui Para atualizar as redes sociais Facebook Instagram Aí, ó Adelson já plantou Já foi uma viagem no canteiro É rápido E rápido mesmo, hein? Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronos Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Tamo aqui, ó Na horta Na roça Como você Acha melhor Chama E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.